Hoje uma notícia interessante, que a artilharia turca atacou as posições do PKK em Raqqa. Pô, beleza, está atacando em Raqqa. Mas eles aproveitam e atacam também as posições dos iranianos. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Atacam lá, dão uma porradia nos iranianos. Os turcos são muito círicos, malandro.